O que é isso? O que é isso? Ele vai fechar o portão Não, mano Ô, mano, nós nunca conversamos com esse cara também, mano Você quer conversar lá? Vai ter que estar armado Eu vou lá então Ele deu um tapa na cara Para aí, para aí Eu pedi ele fazendo macumba Para aí É brincadeirão aqui, os caras fazem magia nele É sério Vamos conversar, velho Por favor Por que você voltou para mim? Para aí, na moral É sério Ô, para Fica então, você é onde? Ô, opa, opa Pula, pula Pula, pula, pula Pula com esse aí, ó Não, para, aqui atrás da circo vocês pegam aquele cachorro em pintura lá, mano Vamos conversar, vamos conversar Vamos conversar, ó Por favor, vamos conversar Fala um oi pelo menos Oi Eu vou brincudar esse cara, mano Fala oi Não, eu quero saber do castor Não sou esse cara não, filho Sério Ok, mas cadê o castor? Olha, não sei, sumiu Ele quer saber do castor Ele tá indo por lá, o quê? Ele tá indo por lá, o quê? Olha o quê? Vou vazar o quê? Vou vazar o quê? Nossa, esse é muito medroso também Olha aqui, nós tá indo em seis, mano É, ele transportou o cachorro Olha lá, ele tá aí O quê? Ele vai trancar o portão Ele vai trancar o portão Fih, nós passamos por outro lugar depois, velho Olha aquilo que é Ele é um só, mano Ele só vai pegar uma É? É, minha cabeça É, se ele prender não, você começa a tirar a bike Aquilo que? Ele já tá aqui, já, mano O quê? Eu tô com medo aqui Eu tenho medo de palhaço O castor Olha lá, o castor lá não é, né, mano Ele tá de laranja Não, mãe, não é ela não, ó Nossa, é muito pequeno É, o castor tava só de laranja Ela tá azul e laranja Ah, aqui, né Mano, aqui, ô, Paulo Você é o maior, vai ali e conversa com o cara Como é que conversa com o cara certo, tá? Não, só o Pablo, mano O Pablo é maior, mano Só o Pablo, mano Vim sozinho, mas não quer Agora que os hotéis querem ir, ó Vai lá sozinho Por quê? Não é bem que todo mundo, os dois vai tomar um coça Não, mano Primeira vez que o Cucuringha entrou no campo, mano Olha lá, ele entrou no campo, Luquinha Olha o Pablo, sai daí, ó Não, é só conversar, mano É só conversar, mano O que? Eu vou dar uma bolada nele, ó Vocês viram na minha rede Eu quero conversar, mano, não Vem conversar, por favor Eu quero conversar, mano Sai, eu Eu quero conversar, mano Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Calma, calma, calma Calma, calma Não, não, não Eu sei que... Não, só do Pablo, só do Pablo Não, mas não agrediu ninguém, cara É sério, olha o Pablo Ó, amigo, pera aí Você tá de máscara, cara Isso aí é máscara, não é sério, mano Quem que é o C, mano? Não, não Olha aí, ó Não, eu quero conversar, pera aí Agora é sério, parou Ah, Arthur Que opa homem aqui, é sério Tá com medo? Não tem medo de palavra, é? E que casamento lá em cima, lá? Você acha que eu não vi o vídeo? Eu não tava comparecendo lá, mas eu vi o vídeo, rapaz Fica induzindo a menina casar com você lá, menina... Menina tem 12 anos, rapaz Não, eu vou parar aqui, a conversa é eu sei aqui, ó Não, é sério Não, só do Pablo, só do Pablo Só do Pablo, só do Pablo É que conversa? Cadê? Cadê? Tira essa máscara Tira essa máscara Você quer que não é tira? Só vai tirando a porta, mano Agora é porta, não Não, não, não O que que você quer, mano? Você fica parecendo as gravação com nós aí, mano É moral mesmo Você quer o quê? Você quer o quê? Ah, sai fora Peraí, eu... Já falei que eu tinha pra falar O quê? O gol? O quê? Futebol? Futebol? Ah, então você quer resolver no campo, jogar a bola Você é ruim Sem dó, mano, olha o sapato do cara O cara não entende jogar a bola Ô, louco, o cara é canhoto ainda, mano Ah, sai fora Não, olha lá, mano Não, olha lá Não deixou cair ainda, mano Não, não quero jogar a bola não Quem quer ficar aí? Não, eu quero, Luque, não, eu quero É o Zangado, é o Zangado Eu acho que é o Zangado O Zangado é o Zangado O Zangado é o Zangado É o Zangado é o Zangado Igual pro Pai Noel, velho Olha o tamanho, olha lá Você vê? Redondo Não, mano, vai aqui Vai aqui, vamos forçar nós aqui, ó Vai aqui Eu sou o Último Eu sou o Último Não, eu sou o Último Eu vou primeiro, então Vai, Fih, então, vai Eu vou primeiro que eu quero melhorar Quem vai primeiro? Eu É o seguinte, Luque Quando eu falei que eu era o melhor Deixa eles bater aí, ó Eu sou o Último Eu falei que eu sou o Último Eu sou o primeiro a gravar Eu não quero jogar, não Não Com esses caras aí, Fih Mas o Castor sumiu, velho O Castor tinha que estar aqui, mano Ele é o Castor Ele é o Castor Quem que cai o outro, Luque? O Castor É o Alemão 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 É o Alemão, mas é bem maior, mano Mas ele nem sabe jogar bola Pergunta as regras pra ele Você sabe? Vai jogar bola? Nós tudo Um por vez Certo? Nós todo mundo Porque se eu for primeiro Você não vai jogar nunca mais Mas é o seguinte Você escolhe onde você quer jogar Esse ano você começa pelo bola É, tem que ser eu Bola, pode ser o bola Não, vai eu, eu, eu Ele escolhe Se um de nós ganhar Se um de nós ganhar Nós tira outra máscara E se eu conseguir ganhar de nós tudo O seu campo é teu Nós não ganhamos aqui mais Fechado 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 Mano, vocês tem certeza disso? Nós precisamos do campo, cara Nós precisamos do campo Não adianta você fingir nada não Ainda tem um seno E eu, fi Olha aqui, mano Eu aposentei Olha aí, olha Aponta pra eu É, só pra você mais fraco Que dedo torto, mano Aponta de novo aí, mano Que dedo feio, mano Você já viu ele jogar? Você é louco, mano Que dedo feio, mano Você já viu ele jogar? Esse cara é de outro mundo, mano Esse cara é de outro mundo, mano Que dedo feio, mano Dedo invertebrado, mano É a varinha do Harry Potter Você é louco Dedo invertebrado, mano Você tá doido Não, eu quero ver Vai ser você primeiro, cara Você tem certeza disso? Ele não vai jogar Ele não vai nem jogar É pra camisa Se eu ganhar Ele não joga mais ninguém É Bora, Bob Bora, bora Bob A memoriação Bob, 10, Bob Ó, Bob, olha aqui, olha aqui O cara não tem torcida, mano Então, olha aqui Nós tá tudo aqui, mano O cara tá de... De... Sapato Então, vocês tá desmerecendo ele Então, eu quero ver vocês ganharem, cara Quero ver vocês ganham Pé de pato É um pé de palhaça Tá isso aqui do pedeiro Aqui Sem maldade Peraí Pedeu o dedo? Ai, ai Olha aqui Olha aqui Só por um pé de pato Não quero botar a mão ali também Pra ficar justo? Cês tá zoando caro, mano Agora então Ui Partiu pro vídeo Do Bob Contra O Coringa, mano Olha aqui, Bob Ó Eu sei que cê penteou o cabelojo pela primeira vez na vida Então, vamo honrar isso aí, cara Beleza? Partiu, mano Então, vamocar tudo Vamo pára Tama A Última Muito beira